Olá galera, olá, bom dia, bom dia minha turma, aqui é o movimento da rua 25 de agosto na notação José do Egito, Pernambuco, hehehe, vem comigo, vamos que vamos pegar mais esse movimento aqui, nessa bela avenida principal aqui da nossa São José do Egito, Pernambuco, já pega nesses movimentos aqui ao lado do estádio Francisco Pereira, hehehe, ao lado do estádio Francisco Pereira, aqui da nossa São José do Egito, Pernambuco, e é desse jeito aqui ó, sempre muito pegado, falou, sempre bem pegado, hehehe, e aqui os rapazes aqui já aproveitando para vender suas mercadorias, aqui em frente a Esquadria Toparetama, em frente a Esquadria Toparetama, aqui os rapazes vendendo aí, essas mercadorias excelentes, e vende esses movimentos aqui da nossa cidade, da nossa São José do Egito, Pernambuco, que maravilha né gente, também aqui, várias lojas, grandes lojas, grandes lojas, várias lojas aqui, muito grandes, de material construção, aqui, a Esquadria Toparetama, aqui fica bem próximo da rodoviária, do estádio Francisco Pereira, é aqui, os movimentos estão aqui, virando sempre a câmerazinha aqui, para estar pegando esses movimentos excelentes, e o pessoal que está vendendo aqui, nessa bela avenida da nossa cidade, é isso aí, maravilha gente, muito bom, sempre muito movimentado, os clientes aí já comprando aí, aproveitando para comprar essas redes, essas cadeiras, esses cavalinhos também, para seus bebês, para seus filhinhos, hehehe, e sempre assim gente, aqui nessa, ótima avenida da nossa São José do Egito, vem comigo, vem comigo, tem muito o que nós ver, mostra bastante coisa aqui, botar nas telinhas aí, para a gente estar sempre, sempre se divertindo, sempre curtindo, sempre curtindo, essas belezas, aqui, da nossa cidade, da nossa São José do Egito, Pernambuco, é isso aí, isso aí, minha galera, vem comigo, vamos, vamos e vamos embora, que boa hora, vendo sempre, esse movimento, olha só, nossas cidades, como falei aí, o estádio Francisco Pereira, aqui da nossa São José do Egito, é, que fica, exatamente nessa avenida aqui, fica a bela avenida aqui, 25 de agosto, da nossa São José do Egito, Pernambuco, maravilhoso, sempre, está vendo esse movimento aqui, tantas pessoas boas, que a gente sempre passamos, e cada dia fazendo mais amizade, conhecendo novas pessoas, além de vários que já temos, né, vários amigos, várias amigas, agradeço a Deus, primeiramente, por me dar tantos amigos, tantas amigas, tantas pessoas boas, que a gente se encontramos, no nosso dia a dia, não é isso aí, galera, muito bom, só tenho a agradecer, a Deus, primeiramente, e as minhas amizades, né, meus amigos, minhas amigas, nossos amiguinhos, que estão aqui com a gente, todos, né, com muita satisfação, sempre falo isso, agradeço a Deus, primeiramente, segundo a todos os meus amigos, minhas amigas, por essas oportunidades, é, galera, é tudo muito próximo aqui, viu, tudo muito próximo aqui, aqui é o terminal rodoviário, terminal rodoviário da nossa São José do Egito, nossa querida São José do Egito, Gosto demais dessa cidade, resido aqui, no momento, estou residindo aqui, nessa cidade, né, e, fico muito satisfeito, por estar, sempre fazendo novas amizades aqui, cada dia mais, e continuando aqui, sempre pegando esses movimentos, dessa bela cidade, mostrando aqui, essas localidades, né, como estamos passando aqui, nessa avenida, maravilhosa, e pegando sempre esses movimentos, maravilhosos, com esse pessoal, ótimo, que sempre dá essas oportunidades, né, nessa 25 de agosto, avenida muito boa, muito movimentada, maravilhoso, e o climazinha hoje está maravilhoso, olha lá, o céu muito bonito, também, nos ajudando, né, nos ajudando, mostrar as belezas, que tem nesse mundão, nosso, e vamos, e vamos, bora, que bora, está assistindo o vídeo, galera, já se inscreve no canal, e deixa o joinha, por gentileza, para fortalecer, mais, o nosso canal, é, e te falei, galera, te falei, vem comigo, vamos, que vamos, e bora, que bora, pegando esses movimentos, aqui, dessa bela cidade, de São José do Egito, aqui, no Pernambuco, é, passando por várias cidades, vários sítios, pegando sempre, esses movimentos, maravilhosos, aqui, é, galera, e é desse jeito, aí, vem comigo, vamos, que vamos, e bora, que bora, com a fé em Deus, e Nossa Senhora, pegando sempre, esses movimentos, maravilhosos, para botar nas telinhas, aí, e a gente está sempre, junto, e misturado, já agradecendo, a todos, minha, galera, agradecendo, a todos, meus amigos, minhas amigas, está assistindo, o vídeo, aí, galera, já deixa, aí, o seu, já se inscreve, no canal, e, deixa, o seu like, aí, que é muito importante, para o nosso canal, falou, e, tamo junto, tamo junto, quero aproveitar, e deixar, aquele abraço especial, aí, o nosso parceiro, João Camilo, Paulo, nosso amigo, Marzinho, Chaguinha, Cajaca, Rivaldo Santos, Rivaldo Santos, mãe da Agua de Dentes, grande amigão, também, que está na peleja, aí, nas correrias, do dia a dia, sempre pelejando, enfrentando a vida, com muita luta, muito sacrifício, mas, é assim mesmo, temos que batalhar, batalhar bastante, e, tamo sempre junto, minha galera, tamo sempre junto, e misturado, valeu, aqui, é desse jeito, aí, ó, nessa bela avenida, aqui, maravilhosa, na nossa, São José do Egito, Carambo, e, 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 e,